Ou em algum país em guerra marginal. Você vai ver agora imagens de uma favela com unidade de polícia pacificadora aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente a Vila Cruzeiro. Eram oito da manhã quando os policiais militares chegaram à comunidade. O tiroteio começa. Alguns moradores correm, outros caminham indiferentes. O motorista desse carro fica no meio do fogo cruzado. Volta, 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 volta! Volta, filho, volta! Os PMs avançam pela principal rua da comunidade, mas são contidos pelo forte poderio bélico dos traficantes. Ele está de fuzil para mim aqui. Está na 12. Tem um murinho. Ele está embaixo do murinho. Ele está dentado. PMs respondem com tiros de fuzil e lança granadas. Pelo rádio transmissor, policiais e criminosos trocam provocações. Discutou agora foi a AK-47. Bota a cara aí na hora pra tu ver se não vai ficar sem cara. Vamos pegar em casa, hein? Vamos pegar em casa. Eu quero deixar a cara. A evidência fixa é a marra 12. O que é que vem? Mais duas granadas são lançadas em direção aos policiais. Avisão! Os policiais agem para a aparente tranquilidade, mas, sob o ataque, decidem recuar. Vem, vem, vem! Se abaixa, se abaixa, se abaixa! Desde 2008, quando a primeira unidade de polícia pacificadora foi instalada, a Secretaria de Segurança frisa que o objetivo não é acabar com o tráfico, mas sim retomar o território e impedir a circulação de bandidos fortemente armados. As imagens da operação de hoje mostram que, se essa meta algum dia foi alcançada, atualmente há um retrocesso. Em boa parte das comunidades, os criminosos voltaram a usar fuzis e a dominar grandes áreas onde a polícia não consegue entrar. Na sexta-feira, também em área com polícia pacificadora, houve mais confronto. Policiais e criminosos trocaram tiros no Morro do Salé, na zona norte do Rio. Na Cidade de Deus, na Zona Oeste, a situação não é diferente. Policiais tentam se proteger, enquanto os traficantes correm fortemente armados pelas ruas da favela. Os policiais têm que deixar claro que essas operações policiais que envolvem tiroteios nas comunidades têm que ser repensadas, porque uma operação que gera um tiroteio já é um fracasso em si. Então, tem que ser visto qual é o objetivo dessa operação e se realmente compensa entrar para trocadilho. Entrar para trocadilho para sair de novo, para voltar a entrar daqui a um tempo, realmente não faz muito sentido. Para evitar o tráfego, para combater o tráfego dessa maneira tradicional, é certamente um fracasso, um risco para os policiais e um risco para a comunidade. As estatísticas da segurança traduzem a situação de guerra urbana. Foram 95 casos de bala perdida com 24 mortes em 2016. 195 PMs foram baleados e 45 não resistiram. O último foi o sargento Alvarani Dutra, baleado ao sair de casa para trabalhar no domingo, no Caxambi, na zona norte do Rio.